Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui para falar para vocês como é que eu vou fazer a cobertura da Blizzcon 2019 aqui no Koja Gaming. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontrem todos muito bem. Peço por gentileza que curtam, compartilhem, ative o sininho se é a primeira vez que você está aqui. Indique esse vídeo para alguém porque vai ajudar demais no meu trabalho aqui agora que eu já vivo ou tento viver de YouTube. Agradeço desde já, se você já fez isso, você já é parte aqui da comunidade. Muito bem, vamos falar. Algumas pessoas andaram me perguntando como é que vai ser a cobertura Blizzcon, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Inclusive até o Caio fez essa pergunta e eu falei que eu ia fazer um vídeo que está saindo hoje na quarta-feira. Lembrando que a noite tem podcast, saiu podcast e a gente acabou gravando no dia do podcast. Foi aí o nascimento do Jeff, do filho do Jeff, do Elfa Bandida. Parabéns, Jeffinho. Muitas felicidades, muita saúde para o seu bebê. Nasceu o Elfazinho. Mas vamos falar da Blizzcon. Todos os anos que eu cobri a Blizzcon eu tinha uma equipe, tinham pessoas comigo me auxiliando e me ajudando. E este ano eu estou sozinho. Eu nunca cobri a Blizzcon sozinho, nunca fiz as coisas sozinho da Blizzcon. Sempre houveram pessoas me ajudando. Então, a princípio, vou até falar para algumas pessoas que têm essa dúvida e como é que funciona. Hoje eu sou um influenciador novo, eu queria cobrir a Blizzcon. O que eu posso ou o que eu não posso fazer? Então, eu vou falar aquilo que eu sei. Qualquer outra informação é diretamente com a Blizzcon. Você não pode retransmitir, seja áudio ou vídeo, ou áudio-vídeo, ou só áudio ou só vídeo, nenhum dos painéis que vão ser passados na Blizzcon. Mas hoje aí os painéis que vão ser abertos para o público também não pode. Já houveram anos de pessoas estarem transmitindo esses painéis ao vivo ou mesmo depois e terem tomado strike no YouTube feio mesmo. Strike feio da Blizzard. Jogar um, dois, três strikes mesmo para a pessoa perder o canal. E na Twitch da pessoa tomar ban de seis meses por estar transmitindo conteúdo de copyright. Ah, então como é que eu faço para retransmitir? Você não pode retransmitir. O que você pode fazer é estar assistindo a Blizzcon e comentando sobre ela, narrando, falando, qualquer outra coisa disso. Só que em nenhum momento você pode passar qualquer imagem animada da Blizzcon neste vídeo, nesta live que você está fazendo, ou sair o som da Blizzcon, seja em português, inglês, italiano, japonês, qualquer um. Não pode. Já houveram casos que eu conheço de pessoas que estarem retransmitindo a Blizzcon e pessoal da PR, do Relações Públicas, pegar o telefone e ligar para a pessoa. A pessoa atender em live e a pessoa toma bronca na live. Olha, você não pode retransmitir, por favor, tire do ar ou nós vamos derrubar sua live. Então, o que você pode fazer é narrar, mostrar. Posso mostrar imagens? Pode. Aí, vou esperar sair no Allhead. Não precisa. É só você tirar print screen da tela e mostrar que não tem nenhum problema. Isto é permitido. O que não é permitido é nada animado. Ah, GIF pode? Eu não arriscaria usar GIF, né? Embora são imagens que são animadas, mas eu não usaria GIF. Então, somente imagens estáticas e comentando sobre o conteúdo. Como este ano eu vou estar sozinho e nós temos os palcos míticos que estão abertos para todo mundo, meio que a cobertura da Blizzcon ela cai, né? Porque todo mundo, qualquer pessoa pode fazer a cobertura da Blizzcon em tempo real. Qualquer um pode colocar no monitor ou no mesmo monitor para assistir e ficar falando o que está acontecendo. se cai meio que por terra essa... esse tipo de cobertura, cobertura ao vivo, a não ser que tivesse com mais pessoas, como a Creamy vai fazer no domingo. Vai fazer Creamy, Kindy, Flor Bela e Cori. Acho que essas quatro meninas, meninix, vão estar fazendo uma live no canal da Creamy, da Twitch, falando sobre a Blizzcon, o final da Blizzcon no domingo à noite. Tanto é que a gente remarcou a data do podcast para gravar. Então, como você vai ter milhares de pessoas fazendo, eu acredito que eu vou estar fazendo assim. Eu vou assistir o painel, vou fazer vídeo. Assistir painel, fazer vídeo. Assistir painel, fazer vídeo. No primeiro dia começa a abertura da Blizzcon, começa às três horas da tarde. Cerimônia de abertura. Vai das três às quatro. Aí às quatro e meia já tem um painel. Eu devo talvez fazer um vídeo logo após a cerimônia de abertura e já soltar para vocês. Aí eu devo... Como eu posso assistir o vídeo, eles ficam gravados e você pode assistir depois que o painel passou. Então, provavelmente, às quatro e trinta tem um outro painel. Eu também devo gravar um vídeo logo depois e gravar. O grande problema é que está assim. Os painéis principais que vão ser transmitidos são cerimônia de abertura, das três às quatro. Depois você tem um painel mítico, que é das quatro e trinta às cinco e quinze. Depois você tem um painel mítico das cinco e trinta às seis e quinze. Outro painel mítico das seis e trinta às sete e quinze. E outro painel mítico das oito e trinta às oito e quinze. Depois você tem exibições de cosplay lá às nove horas da noite. Então, eu tenho duas opções. Eu assisto tudo e começo a fazer vídeos a partir das oito horas, às oito e quinze, oito horas da noite. Ou eu assisto um, faço vídeo, assisto outro, faço vídeo. Eu não sei direito como é que eu vou agir nesse ponto. Eu até vou ter que me estruturar melhor. Eu acho que eu vou passar o dia inteiro assistindo vídeos, já estou falando, e depois eu vou gravando. E mesmo que eu for soltando na noite, eu vou soltando no dia seguinte, eu vou soltando os vídeos. Eu vou assistindo de novo e falando para vocês, se for o caso. Talvez eu faça então um vídeo às oito e meia, para sair nove, meia, dez horas da noite, com um apanhado geral da BlizzCon, as informações gerais, e depois eu começo a fazer vídeos separados. Além disso, como esses painéis vão estar livres para qualquer pessoa, e por eu ter recebido o ticket da BlizzCon, da Blizzard, eu assumi um compromisso de ter que fazer conteúdo. Eu sou obrigado a fazer conteúdo. Não é que eu sou obrigado, se eu não fizer, se você não fizer, não vai pegar nada. Ano que vem eu não recebo o ticket, beleza, aí vai da minha moral. Mas eu me comprometi, eu dei minha palavra, que ao receber o ticket eu ia fazer um conteúdo, então eu vou fazer esse conteúdo. Então a minha ideia é depois pegar esses painéis secundários que não aparecem. Então, por exemplo, a vida na Blizzard, um papo sobre carreira e cultura. Vai ter isso aqui, nem sei se vai ser interessante. Ou atualização de Heroes of the Storm, por exemplo. Atualizações de Heroes of the Storm. Vamos dizer que seja super interessante esse painel e você não vai ver. Eu pretendo fazer um vídeo sobre ele, para você poder ter informações. Vai ter um outro vídeo aqui, um outro painel, que é 25 anos de áudio para Warcraft. É das 4h30 às 17h30, né? Das 16h30 às 17h30. Esse é um painel que talvez eu também faça. Então eu vou pegar esses painéis, que são painéis secundários, e vou oferecer para vocês. Eu acho que vai ser legal. Neste primeiro dia, no dia 1, vai ter a noite da comunidade de novo, que são pessoas que vão estar fazendo stream das 10h30 às 12h30 lá na Blizzcon. Eles colocaram isso. Agora existe isso na Blizzcon. O dia 2 eu ainda não estou conseguindo ver aqui. Não sei se está com algum problema. Ah, acabei de ver. No dia 2 tem mais algumas coisas que eu devo gravar. Por exemplo, tem a atualização de Overwatch. Tem World of Warcraft, sessão D. Não está descrito aqui o que é. World of Warcraft, contos do, também não está descrito o que é. Atualização do Warcraft Reforged. Obras e artistas do World of Warcraft. Então provavelmente eu vou me matar assistindo muitos vídeos. E vou trazer o conteúdo para vocês. Eu acho que vai ser a melhor forma de eu trazer as informações. Ah, mas Coja, o MMO Champion já vai ter solto. O WoW Chaka já vai ter solto. O WoW Head já vai ter solto. O Barra 2 vai ter solto o vídeo. N influenciadores vão ter solto os vídeos. Gente, eu tenho a opção de fazer uma coisa cagada e rápida para vocês verem de qualquer jeito. Ou dar um pouco mais de atenção e ver esse tipo de conteúdo e conversar com vocês sobre isso. Lembrando que os painéis eles ficam até 3 meses depois. Mas eu tenho que entregar conteúdo para a Blizzard até uma semana depois da BlizzCon. Eu preciso fazer. Então provavelmente a semana seguinte do dia 1º e 2º, a semana do dia 4º de novembro, vai ser uma semana somente de vídeos de Blizzard. Eu acho que eu não vou conseguir trazer outro conteúdo no canal. Mas é isso, eu não sei. Vocês têm alguma ideia? Vocês querem alguma coisa? Particularmente eu acho que a ideia de fazer stream não é uma ideia muito boa. Exatamente por causa da competição que vão ter com muitas pessoas fazendo. E você tem a possibilidade também de você não assistir ninguém. Eu quero assistir sozinho. Você pode fazer isso. Então eu quero saber sua opinião. Deixa um comentário aqui embaixo. Mas é deixar um comentário aqui embaixo. Diz se você curtiu ou não curtiu. Se inscreve. Deixa seu like. Ativa o sininho. E aí sim, você deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Você tem alguma ideia para a gente discutir? Algo que você acha que Coja faz isso, que eu acho que vai ser legal? Esse tipo de coisa? A sua opinião é muito importante. Ela dá engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda sábada a partir das 9 horas da noite na twitch.tv barra Coja Gamer. De sábado quando dá eu faço sorteio. Quem ganha escolhe o prêmio. Pode ser 30 reais de saldo do Better Night 2 Team. Subscriber do canal 30 dias de Zitlag. Zitlag é o melhor ping buster do mercado. O link está aqui na descrição deste vídeo. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código Coja, você tem 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem o botão membro. Clicando no botão, você poderá patrocinar o canal. Eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar um patrocinador oficial do Coja. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro, lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.